Fui em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero a ser Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido sangrando com sede confondo com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta nós mãos Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido sangrando com sede confondo com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta nós mãos Ali no rio azul As ruas são de ouro de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais E o grande rio da vida Claro como o cristal Querei a parte do meu mestre querido Não haverá mais coisa ali Não haverá Nenhum amor Verei os sonhos de Jesus Me tornei Se eu não morro com mim Não, não haverá Mais coisa ali Não haverá Nenhum amor Verei os sonhos de Jesus Nenhum amor Nas więks Nenhum amor Nenhum confort Nenhum confort As nações andaram em sua luz E as portas jamais se fecham E a cidade é de ouro Se já esqueço Além do brilho azul Quando me cheiro Nunca mais, nunca mais Quando me cheiro Nunca mais, nunca mais Quando me cheiro Nunca mais, nunca mais Quando me cheiro Tristeza é meu amor Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Não mais, nunca mais Não mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais Me alimenta teu prazer Que feliz É o meu querer Te vai sorrindo para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não merece a mim Eu me exagio 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 Me alimenta em teu prazer Te ver feliz É o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não merece a mim Eu me exagio Eu me exagio Eu me exagio Eu me exagio Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não merece a mim Eu me exagio Eu me exagio Eu me exagio Eu me exagio Entrego tudo, entrego tudo, entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo, entrego tudo só pra ver você feliz Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Se dou meu coração aí não pertença minha Eu me exagio pra me encerrar em ti Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Se dou meu coração aí não pertença minha Eu me exagio pra te ser fede Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tantas vezes tentando acertar acabei errando E ao invés de julgar você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido pra dar essa chance Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Porque você decidiu morrer só pra salvar minha pele Salvar minha pele Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Tantas vezes tentando acertar acabei errando E ao invés de julgar você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Porque querer por você decidiu morrer só pra salvar minha pele Salvar minha pele Salvar minha pele Se você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Salvar minha pele Seu querer é o teu filho que não te fazer O querer é você, decidiu morrer só pra salvar minha pele Salvar minha pele Você me fez e meu erro não devia ter pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele Salvou minha pele Seu querer é o teu filho que não te fazer Nunca me deixou sozinho Vem cada tempestade testa mais comigo Nenhuma notícia roubará na fé Eu sei que meia caos me manterá livre Traine remix Traine remix Mesmo que pareça sentido A minha decisão foi caminhar Cunhado Amigo, nós estaremos juntos na terra e no céu Em cada circunstância eu serei fiel Independentemente do que aconteça Vou estar focado em tua promessa Eu não me traio, não é certeza Isso é necessário para que tu cresça Independentemente do que aconteça Vou estar focado em tua promessa Eu não me traio, não é certeza Isso é necessário para que tu cresça Jesus, eu vou te adorar Eu vou, ainda que o mundo todo me esqueça Se está contigo é o que interessa Jesus, eu vou te adorar Eu vou, mesmo que o mundo esteja de volta a cabeça Firmado em tua promessa Firmado em tua promessa Firmado em tua promessa Independentemente do que aconteça Vou estar focado em tua promessa Eu não me traio, não é certeza Isso é necessário para que tu cresça Independentemente do que aconteça Vou estar focado em tua promessa Eu não me traio, não é certeza Eu não me traio, não é certeza Eu não me traio, não é certeza Isso é necessário para que tu cresça Jesus, eu vou te adorar Eu vou, ainda que o mundo todo me esqueça E pra contigo é o que interessa Jesus, eu vou te adorar Eu vou, mesmo que o mundo esteja de volta a cabeça Firmado em tua promessa Jesus, eu vou te adorar Eu vou, ainda que o mundo todo me esqueça Se está contigo é o que interessa Jesus, eu vou te adorar Eu vou, mesmo que o mundo esteja de volta a cabeça Firmado estou em tua promessa Eu estou, firmado estou em tua promessa Eu estou, firmado Você nunca me deixou com o Senhor, não Em cada tempestade testava comigo Nenhum notícia roubará meu Senhor Eu sei que meu caos me manterá de pé Obrigado, meu Deus Têm em mente Você pode procurar Buscar em qualquer lugar Fais que preencher ao torcer Até pode encontrar Momentos mais que com ventos Vai devagar As veres que passam Mostrando que o tempo perdido não volta atrás A música incessante de algo que não se encontra em qualquer lugar E esse vazio só existe uma forma de preencher Sai desse caminho, Jesus Cristo hoje quer libertar você Só eu te perdi, só eu te perdi Então, tudo vai fazer sentido, sou ele e o caminho E a solução pra te chegar de andar sozinho Buscando o caminho final pra te salvar E esse vazio só existe uma forma de preencher Só juntos é o caminho Você pode procurar, piscar em qualquer lugar faz que preencha o terceiro Até pode encontrar momentos, mas que com ventos vai devagar Prazeres que passam, mostrando que o tempo perdido não volta atrás A música incessante de algo que não se encontra em qualquer lugar E esse vazio só existe uma forma de preencher Sai desse caminho, Jesus Cristo hoje quer libertar você Só eu te perdi, só eu te perdi E então, tudo vai fazer sentido, sou ele e o caminho E a solução pra te chegar de andar sozinho Buscando o caminho final pra te salvar E esse vazio não existirá E então, tudo vai fazer sentido, sou ele e o caminho E a solução pra te chegar de andar sozinho Buscando o caminho final pra te salvar E esse vazio não existirá E esse vazio não existirá Painting mix Tem um espírito santo Me tocar Me abraçar Tua presença Tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto As minhas mãos Me trago a ti Meu coração E mesmo sendo um barrio Me amas 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 Jesus Por amor se pegou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Jesus Por amor se pegou Jesus Por amor se pegou Por amor se pegou Jesus Por amor se pegou Jesus Por amor se pegou Por amor se pegou Amor se pegou Jesus Jesus Nome precioso Jesus Jesus Fiz um batidão Ao som dos 150 Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado Os jovens tão animados Todo mundo em sintonia Na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria É Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas Pra louvar No salmo 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor No salmo 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor Fiz um batidão Ao som dos 150 Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado Os jovens tão animados Todo mundo em sintonia Na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria É Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas Pra louvar No salmo 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor No salmo 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor Vem 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 louvать ao Senhor Mas é o que o meu decidiu Escolher o sujeito Tu és muito grande o que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso errar Lembro que minha dor sempre vai passar E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o peixe, nem o jogo Vou me separar de ti Eu quero o amor me atrair E eu não quero não fugir Como é que eu preciso estar aqui E quando eu penso em parar Lembro que meu amor sempre foi a parar E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o peixe, nem o jogo Não me separar de ti Eu quero o amor me atrair E eu não quero mais fugir Não quero não Como é que eu preciso estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o peixe, nem o jogo Não me separar de ti Não me separar de ti Nem o peixe, nem o peixe, nem a vida E eu não quero mais fugir Como é que eu preciso estar aqui Mãe esperto, quero estar Meu Deus, me chique E a mina que me deixaram Que me ilumina um dia Sem me desculpitar Mais perto que estar Mais perto que estar Meu Deus, me chique Sem me desculpitar Mais perto que estar Mais perto que estar Meu Deus, me chique Nem a morte E nem a vida Nenhum presente eu vou Vou me separar De ti O teu amor me ama Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Sei que estás aqui As minhas mãos Posso sentir Tua grandeza Estás aqui Estás aqui Estás aqui Meus olhos Estás aqui 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 Deus, me leve pra um lugar que possa me esconder Eu queria tanto doido com você Só por um momento me esconda na luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Neste momento, me traga brilho Eu preciso tanto da sua parte Sobre a minha cabeça, tendo a sua paz Eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrada a sua paz, sobre a minha cabeça Tendo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrada a sua paz, sobre a minha cabeça Tendo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Deus, me leve pra um lugar que possa me esconder Eu queria tanto com você Só por um momento me esconder na luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti, não da minha sorte Neste momento, me traga a bico Eu preciso tanto da sua paz Sobre a minha cabeça, tendo a sua paz Eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrando a sua paz, sobre a minha cabeça Tendo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrando a sua paz, sobre a minha cabeça Tendo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Errado a sua parte sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Estou andando no caminho certo Quando eu te louvo eu te sinto perto Derrado a sua parte sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Estou andando no caminho certo Quando eu te louvo eu te sinto perto Derrado a sua parte sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Estou andando no caminho certo Quando eu te louvo eu te sinto perto Derrama a sua voz sobre a minha cabeça Tendo a sua voz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Quando eu te louvo eu te sinto perto Me traga a paz Tendo a sua voz Talvez essa canção e saia do café Talvez ela exista pra dizer no céu Eu tô vendo o resultado parecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro matou e era entre a noite Eu vi alguma cama e ele dizia Volte o banquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olhei, lembrei de tudo que passei Chorei, pois vi o tanto que sofri E o que me emocionou foi a minha dor O que me emocionou foi o Senhor Eu percebi o tanto que me falta estar Ali, sem ter nada em troca Só os braços do querido Deus me bastar A como eu sei te falar Talvez essa canção e saia do papel Talvez ela exista pra dizer no céu Eu tô vendo o resultado parecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro matou e era entre a noite Eu vi alguma cama e ele dizia Volte o banquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Talvez essa canção e saia do papel Talvez ela exista pra dizer no céu Eu tô vendo o resultado parecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro matou e era ainda noite Eu vi alguma cama e ele dizia Volte o banquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Olhei, lembrei de tudo que passei Chorei, pois vi o tanto que sofri E o que me emocionou foi a minha dor O que me emocionou foi o Senhor Eu percebi o tanto que me falta estar Ali, sem ter nada em troca Só os braços, meu querido Deus me basta Há como você te falar Talvez essa canção e saia do papel Talvez ela exista pra dizer no céu Eu tô vendo o resultado parecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro matou e era ainda noite Eu vi alguma cama e ele dizia Volte o banquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Talvez essa canção e saia do papel Talvez ela exista pra dizer no céu Eu tô vendo o dia amanhecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro acabou e era ainda noite Eu vi alguma cama e ele dizia Volte o banquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Bânquete reservido de manhã Eu te dou falta em uma mente só Música Música Estou me procurando e achava que me feria Música Estou me procurando e achava que me feria Música 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 De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te botar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tirei de me fazer Eu não posso Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e ver Um pequeno motor Olho para dentro e penso Que não quer ser mal Olho para as minhas mãos Câncer e do natural Olho pro meu coração Eu busco um sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te botar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tirei de mim Tirei de mim Paz 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 Tirei de mim 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 DJJC, esse sim é a máquina do sucesso E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder Eu queria tanto viver com você Deus, só por um momento me esconda na luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Neste momento, me caga, brito Eu preciso tanto da sua paz Perda a sua paz, sobre a minha cabeça Lindo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te roubo, eu te sinto perto Perda a sua paz, sobre a minha cabeça Lindo a sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te roubo, eu te sinto perto Me caga a paz E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder Eu aqui queria tanto tempo com você E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder Enquanto eu te levar pra um lugar que possa me esconder E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder E eu posso te levar pra um lugar que possa me esconder O choro acabou e era ainda noite Eu via uma cama e ele dizia Volte O banquete O banquete é servido de manhã Eu percebi Eu percebi o tanto que me falta Estar ali Sem ter nada em trauda Só os braços do querido Deus me basta Ah, como eu sei de falta Talvez essa canção me saia do papel Talvez ela exista pra dizer pro céu Eu tô vendo o resultado aparecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro acabou e era ainda noite O choro acabou e era ainda noite Eu via uma cama e ele dizia Volte O banquete é servido de manhã Eu te dou paz E uma mente santa Talvez essa canção me saia do papel Talvez ela exista pra dizer pro céu Eu tô vendo o resultado aparecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro acabou e era ainda noite Eu via uma cama e ele dizia Volte O banquete é servido de manhã Eu te dou paz E uma mente santa Lá, 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 lá Lá, 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 lá O banquete é servido de manhã Eu te dou paz E uma mente santa Talvez essa canção me saia do papel Eu te dou paz 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 Eu te dou paz